Grávida pode comer gengibre? Olá, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. A gravidez exige uma série de cuidados para preservar a saúde da mãe e do bebê, e esses cuidados incluem ser acompanhada pelo médico, além de saber o que pode ou não comer durante a gravidez. Uma das dúvidas que surge ao saber o que grávida pode comer, é se a grávida pode comer gengibre. Pois bem, o gengibre pode diminuir náuseas e vômitos nas mulheres grávidas, e com essa informação as gestantes ficam na dúvida. O uso do gengibre na gestação é controverso e, antes de utilizá-lo para lidar com a náusea e o vômito ou para qualquer outra finalidade, a grávida deve discutir os possíveis riscos com o seu médico. Existe alguma preocupação de que o gengibre possa afetar os hormônios sexuais ou aumentar o risco de ter um neném nascido morto? Também houve um relato sobre um aborto na 12ª semana de gravidez de uma mulher que utilizou o gengibre para lidar com os enjôos matinais. Apesar de haver alguns estudos que afirmam que uma mulher grávida saudável pode comer gengibre sem causar mal ao bebê, é preciso tomar cuidado e conversar com o médico. Não consumir em excesso, todos os dias, nem nos primeiros meses de gravidez é um conselho geral. Além disso, é preciso tomar cuidado com a ingestão de gengibre próxima data do parto, já que o gengibre pode aumentar o risco de sangramento. É sempre preciso ter acompanhamento do médico para saber dos riscos de comer ou não certo alimento. Compartilhe essa informação. Até mais!